Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, e parece que a terceira via tem um problema gravíssimo. As eleições estão se aproximando, ou melhor, a definição para os partidos, né, escolherem quem vão apoiar, quem vai ser o candidato pra quê, tá se aproximando, tá mais perto que as eleições, então é pior do que o... pior do que... né, enfim. E o problema persiste, os caras não se entendem em quem vai fazer o quê e como. Eu sou Fagundes, hoje são 27 de abril de 2022. Encontro da terceira via sai sem acordo de novo. É isso que você ouviu. D-E-D-O-N-E-O-V-O-V-O-I, não é o partido. Novo, sai sem acordo de novo. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber os nossos vídeos. Marque a opção receber todos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição, para aqueles que gostam do nosso canal e querem dar uma forcinha, um patrocínio ao canal Brasil Notícias, tem chave Pix, conta bancária e o nome da galera que ajuda a gente pelo Pix, tá bom? Nossas lives são todos os sábados às 21h e na nossa live o seu comentário é quem faz o rumo da conversa, tá? Vamos à matéria. Os presidentes dos partidos de centro que pretendem lançar uma candidatura única ao Planalto reuniram-se nesta terça-feira, 26 de abril de 2022 e afirmaram que estão abertos ao diálogo com Ciro Gomes. Sim, meu Deus. E o PDT? Chefes do PSDB, MDB, Cidadania e União Brasil também reafirmaram que anunciarão o nome único em 18 de maio. Que anunciarão o nome em 18 de maio. Aí fica meio complexo, porque de um lado eles querem se aproximar do Ciro, mas o União também quer lançar o nome, quer dizer, tá difícil a terceira via. Bom, deixa eu ver aqui em 18 de maio, né? Aí tem aqui Roberto Freire, Cidadania, Bruno Araújo, PSDB, Baleia Rossi, MDB, Antônio Rueda, União Brasil e Elmar Nascimento, União Brasil, se reuniram na sede do MDB para debater em critérios para a escolha do candidato único do grupo. O encontro repetiu projetos antigos e não deu em nada. Evidenciou o embargo da terceira via para decolar. Em 2022. A coisa não tá boa, hein? O negócio não tá... Aí tem a foto aqui, né? As fotinhas, não tem como eu passar, né? Mas tem aqui a fotinha deles, aqui, né? Presidente da partida terceira via em Brasília, MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania. Isso significa que o Cidadania já deu uma bicuda no Lula mesmo, né? Vazou. O Cidadania é do Paulinho, da Foice, quer dizer, da Força, né? Isso aqui já deu uma bicuda. Tem aqui mais fotos, deixa eu ver, presidente dos partidos, a terceira via em Brasília, MDB... É, repete o nome aqui, né? Tem mais fotos aqui da galerinha, né? Tá todo mundo aqui junto. Ah, é foto que não se acaba mais aqui, enfim. Bom, gente. A questão é que a coisa terminou como começou. Ninguém sabe pra onde vai nada. Você vê, nós temos um grande problema aqui. E o grande problema é PSDB, Cidadania, MDB, União Brasil... Todos na salada. Vamos buscar um candidato único até 18 de maio. Só que a Oscar, uma parte, aponta pro Ciro Gomes. Nada. Contra. Só que aí... A gente tem o PSDB que já tem o Dória. Como candidato do partido. Como é que fica isso? O PSDB tem Dória, mas vai apoiar o Ciro? O PSDB tem Dória, mas vai fechar com o partido, com a terceira via, com o grupinho, pra o tal nome escolhido do dia 18, abandonar o Dória? Aí você tem do outro lado o União Brasil, que já tem o Luciano Vivar. Aí, peraí, mas você já tem dois pré-candidatos, um do PSDB, um do União Brasil, mas vamos buscar um nome? Aí entra Simone Tabetti, lá do MDB, que eu acho que já não é mais nada também dessa história. Que vai aparecer com o MDB, vai apoiar Lula. Vocês estão entendendo, gente? A salada. Ó, PSDB tem Dória, que tá buscando apoiar Ciro, mas pode encontrar um único com a grupa aíada toda. O União Brasil tem o Bivá, mas está negociando pra apresentar um candidato único com o PSDB, que já tem o Dória, que... Aí tem a Tabetti, que ninguém sabe se vai, se fica. Ou como é que tá o negócio, lá pelo MDB. Mas o MDB, em parte, quer apoiar Lula, que não é da terceira via. Pô, mano. Aí vem o Cidadania, Cidadania, que tava lá, querendo fechar a federação. O PT, mas não vai mais fechar. É uma... Gente, é uma salada tão grande nesse mundo que não dá pra entender. Confesso a vocês que é um rolo que não dá pra entender. Aí, dia 18, tá se aproximando. Quem será? Não vamos nem falar do Moro, né? Porque esse... Quem é Moro mesmo, na fila do pão? Enfim, tá aí, gente. A terceira via. Não consegue nem buscar um candidato. Mas quer disputar a eleição e quer governar o país. Quer dizer, os caras não conseguem nem se resolver entre si e querem governar o país. Eu acho que isso já fala por si só, né? Eu sou o Fagundes, hoje são 27 de abril. Na descrição, o Chave Pix conta bancária. Curte o nosso canal, seja um apoiador, um colaborador. O nome do pessoal tá na descrição também, quer ajudar o canal. Live política todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá e vem aqui na live, gente. Dá uma luz aqui pra esse negócio que eu mesmo... Tá um nó danado aqui. Ainda esqueci de falar do leite, né? O leite... Aí, para, deixa pra lá. Fui, gente, porque senão endoida o negócio.